Acidentes no Vale do Aço, um motociclista de 56 anos morreu depois de bater na traseira de um carro na avenida Tancredo Neves, no bairro Aparecida do Norte, em Coronel Fabriciano. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital. O acidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento. Observe quando o veículo branco para e violentamente o motociclista se choca na traseira do carro. A pancada foi tão forte que ele é arremessado para o canteiro central da via. A motorista desce do carro para prestar socorro, enquanto que outras pessoas acionam o corpo de bombeiros. A condutora desse carro parou no semáforo de forma correta para acessar a via contrária. O motociclista não conseguiu imobilizar o seu veículo há tempo e colidiu contra a traseira dessa condutora. E sabemos, né, posteriormente que ele veio a óbito. Ainda é possível ver as marcas do acidente. A motorista do veículo contou à polícia que seguia no sentido Ipatinga Coronel Fabriciano e quando neste trecho parou no sinal vermelho para depois acessar aquela rua. A motorista disse que depois ouviu o barulho da motocicleta colidindo na traseira do veículo dela. O motociclista, de 56 anos, foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu e morreu. Paulo César da Silva foi socorrido pelo corpo de bombeiros a um hospital de Coronel Fabriciano. No trajeto, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. No hospital, foram feitas novas tentativas de reanimação, mas a vítima não respondeu aos procedimentos. A moto é um veículo de baixo custo, acessível a todos e a segurança dela, além do capacete e alguns equipamentos como cotoveleira e joelheira, que não são obrigatórios, podem minimizar, mas não é o suficiente. O corpo da pessoa em motocicleta, ele é muito exposto às forças mecânicas em sinistro de trânsito.